Fala pessoal, bem-vindos ao nosso vídeo. Olha, atenção, pega a dica logo no princípio aqui dos materiais usados. Massa acrílica e pigmento apenas para a gente começar a fazer aqui o nosso efeito lunar. Lembrando que esse efeito pode ser também uma decoração em toda uma parede a partir deste início aqui. Ok, se você é novo aqui no nosso canal, já compartilha, já se inscreve também, dá o seu like e comenta para mim aqui embaixo o que você achou desse efeito lunar. Bem, a parede precisa estar preparada e um primer precisa estar aplicado. Aqui nós estamos fazendo sobre um efeito Corten porque estamos usando apenas uma placa, ok? Mas como disse, você pode fazer este efeito em um paredão trazendo as nuances aí de fato de um efeito lunar que fica bem interessante para a gente ver assim as diferenças de tantos efeitos decorativos que a gente tem por aí, tá certo? Bem, passa uma primeira demão de massa, a massa não precisa, não pode estar muito mole, ela tem que estar mais para duro. Dá uma alinhada com o rolinho da forma que você está vendo aqui. Logo na sequência você vai fazer alguns buraquinhos na sua primeira demão de massa. Eu usei aqui esse papel, papel daqueles, papel luminoso, né? Que a gente usa para colocar carne, enfim. Olha que bacana. Dá umas salpicadas ali, você vai deixar alguns buracos de forma aleatória. Depois você passa o rolo novamente, somente para dar uma marcação na primeira demão de massa, tá? Não precisa ser muito grossa não, apenas aí uns dois milímetros mais ou menos já está bom. Depois a gente começa a fazer o quê? Aquelas marcações do efeito, daqueles buracos que tem na lua. Eu usei aqui uma tampa de spray, tá? Para a gente fazer o primeiro buraco. A gente pode fazer os buracos maiores, pintar ele da coloração mais escura ou menores, enfim. É interessante ter uma foto da lua também para que o efeito fique bem legal, tá certo? Olha que bacana. Usamos a espatulazinha para fazer o maior. Uma concha também dá certo para você fazer essa marcação. Use a sua criatividade. Depois você pode pegar uma bola de gude e fazer todos os buracos menores. O ideal é você marcar também os buracos maiores, porque vai dar a sensação daqueles meteoritos. Olha aí a burca. A sensação dos meteoritos que são lançados contra a superfície lunar, a superfície da lua. Olha que legal. Lá dentro, aqui fora. Depois você vai passar novamente o rolo e vai deixar isso bem marcado. Bem, depois que fazemos toda essa parte, você espera secar por pelo menos dois dias, ok? E aí a gente vai olhando novamente de uma fotografia. Você começa a fazer a marcação para a parte mais escura da parte lunar, da superfície lunar, para a parte mais clara. É bom você ter uma foto para fazer essa métrica. Olha uma foto que eu escolhi aqui. E você começa, então, a fazer a pintura da lua. Importante você usar tintas de qualidade, pensando em um efeito, uma coloração para a parte externa. Aqui eu estou usando o Concrete Stein para fazer a minha coloração. Apenas duas colorações. Um escuro bem mais fechado e um escuro um pouco mais claro. Ou seja, dois tons ali da coloração cinza e você vai mesclando isso de forma aleatória. Use uma buchinha e vai fazendo a sua pigmentação. Vamos lá para ver como é que está ficando isso? O que está ficando? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Faça a pigmentação. Na coloração que você quer. Você pode usar vários tipos de pigmento. E você vai fazer o que? O derramamento então. Olha que bacana. Lembrando que essa resina. Ela precisa estar totalmente nivelado. O ambiente que você vai colocar. No nível. Porque ela vai se derramando. E vai se completando. Ela é auto nivelante. Use uma espátula dentada. Para você trazer para a beirada. Aqui nós estamos fazendo um efeito aleatório. Então colorimos com a cor mais escura. E na beirada eu fiz um pouquinho mais claro. Um pouquinho de verde. Um pouquinho de azul. Mas bem clarinho. Para a gente colocar mais na beirada da lua. Que vai dar aquela sensação. Quando a luz solar pega ali na lua. Você tem aquela sensação de pequenos raios. Aparecendo ali na beirada da lua. Também isso é aleatório. Mas vai ficar bem legal o efeito final. Olha só pessoal. Olha como é que ficou então. O nosso efeito lunar. Olha essa lua. Que sensação de uma lua real. Muito bacana mesmo. Vou mostrar mais de pertinho. Para você analisar aqui. Está vendo? Está vendo pertinho aqui. Aquilo que eu fiz. Que bacana. Olha o PL já derramado certinho. Fizemos a coloração ali. Colocamos um pouquinho também. Daquele glitter. Na cor prata e na cor amarela. Para dar a sensação de estrelas. Constelações. Etc. Está bem manchadinho. Deixei de forma aleatória. Alguns buracos ali também. Para trazer de uma certa forma. A galáxia ali. Espero que você tenha curtido e gostado. Comenta para mim. O que você achou desse efeito. Compartilha com os seus amigos aí também. Está. Nós fizemos aqui uma lua. Bem interessante. Esse efeito pode ser feito. Em toda uma parede. Desde que você siga. Essa métrica. É claro. Menos o porcelanato líquido. Que não dá para você fazer na parede. Está certo? Dá o seu like. Se inscreve aqui no nosso canal. E compartilha o nosso vídeo. E comenta para mim aqui embaixo. Valeu. Estranamente. Se transforma em uma bela arte. E comenta para mim aqui embaixo. 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 E comenta para mim aqui embaixo embaixo. E comenta para mim aqui embaixo embaixo. E aí